Bom dia, peço desculpa por este interlúdio técnico, o que não deixa de ser engraçado, de uma vez que eu vou falar mesmo destas questões de hardware e de software. Problemas técnicos acontecem em todo o lado. Nós estamos a falar da informação digital e quando nós pretendemos aceder a essa informação ou produzi-la, nós só conseguimos fazer através de uma combinação de componentes que normalmente chamamos de software, hardware e também depois outros elementos ligados aos suportes que vão armazenar essa informação e obviamente ao pessoal que produz e pelo menos garante o acesso e o funcionamento dos sistemas para aceder a essa informação. Nós temos que considerar cada um destes objetos do ponto de vista físico, no sentido que se tratam de símbolos, normalmente binários, que estão inscritos num suporte físico. Normalmente será, pelo menos ainda assim, é suportes digitais e suportes magnéticos. Temos também que considerar o objeto a nível lógico, ou seja, um que seja reconhecido e processado pelo software que é utilizado para aceder e para operacionalizar o conteúdo da informação desse objeto. e também ter que verificar a nível conceitual, tendo em conta que se trata de um objeto necessariamente reconhecido e compreendido por alguém que o vai aceder ou utilizar, mas também que possa ser executado por uma aplicação capaz de executar tarefas sob a informação que consta nesse mesmo objeto. A parte que eu vou falar vai ser essencialmente sobre o hardware, mas principalmente sobre o software. Nós podemos dividir o hardware em quatro subsistemas. O primeiro está ligado ao processamento da informação. Portanto, as partes como o processador, a memória, tudo isto está ligado à questão do processamento da informação. Temos também subsistema de entrada e saída de informação. Nós utilizamos vários aparelhos ou periféricos que permitem produzir e também receber essa informação. Temos o teclado, o rato, temos o ecrã. Hoje em dia, já podemos usar ecrãs estáteis e deixar de utilizar aquilo que antigamente eram aparelhos autónomos. Temos também um subsistema de armazenamento, composto por discos, pelas pernas, pelas unidades de leitura de suportes. E aqui temos que incluir um elemento bastante importante, mas que normalmente não é referido. E temos a falar do sistema de cópia de segurança, que normalmente tem a ver, ou é chamado de sistema de backups. Finalmente, temos o subsistema de comunicação, que está ligado às redes e, mais recentemente, à internet e, obviamente, para garantir a comunicação da informação para outros computadores e para outros sistemas de informação. No âmbito do software, nós podemos dividi-lo, ou podemos agrupá-lo a nível das funcionalidades. E aqui temos o software básico, que permite a gestão de todos os outros programas e recursos de computador. E aqui podemos incluir o sistema operativo e todos os outros softwares que permitem a comunicação e funcionamento e a interligação entre o hardware e o software. Temos, depois, o software aplicacional, que são aqueles programas que nós utilizamos no dia a dia para desenvolver as funções, ou, pelo menos, para utilizar o computador ou o hardware como um elemento de trabalho. Temos também softwares utilitário que permitem, de forma delimitada, desenvolver o trabalho. Obviamente, que normalmente estes estão associados aos sistemas operativos. E, depois, temos o software intermediário, que vai fazer ligação entre os diferentes tipos de software, nomeadamente, conversão de informação entre softwares diferentes e, também, para desenvolver o software. Finalmente, temos, ainda, o chamado firmware que permite que o hardware funcione. Portanto, que vai ativar o hardware. Outra forma de nós agruparmos o software tem a ver também com as questões da distribuição. E, neste caso, nós podemos falar de software proprietário, que é aquele que está vinculado exclusivamente ao desenvolvedor. E, obviamente, que esse desenvolvedor de software vai criar um conjunto de operações para garantir que o acesso ou que a distribuição desse software é controlada por ele. Temos, também, temos também o software partilhado ou shareware, que permite um período de testes antes da aquisição de uma versão final, normalmente, com mais funcionalidades. Temos, também, o software reduzido, que se trata de software gratuito, mas que não contém todas as capacidades de limite do software completo. Temos, também, o software livre, que é o software que é gratuito com restrições de copyright, direitos de cópia, direitos de autor, e, depois, software gratuito, de domínio público, que é aquele que já não tem qualquer tipo de restrições a nível do acesso e da distribuição. Também, também, podemos analisar o software a nível do acesso do código-fonte. E, este pode ser fechado, em que a estrutura interna é mantida e segredo pelo fabricante. Temos, por exemplo, disso, a maior parte dos softwares proprietários. E, temos, também, o software aberto, cuja estrutura interna não é mantida e segredo, e, obviamente, permite alterações e adicionamento de funcionalidades por parte dos programadores. Obviamente, nestas situações em que a estrutura interna de software é aberta, é possível que o fornecedor possa exigir um conjunto de condições. Normalmente, a participação em grupos de intercâmbio e, também, de retribuição de trabalhos voluntários de acrescentes relativamente ao software aberto. Para além disto, temos um software, um tipo especial, que pode ser considerado, dadas as suas características particulares, que são os sistemas de gestão de base de dados. E, estes sistemas de gestão de base de dados, são softwares que facilitam qualquer processo de definição, de construção e manipulação das bases de dados, e que vão permitir o controle, de forma centralizada, da segurança e da integridade dos dados que constam nessa base de dados. Posto esta diferenciação, julgo que estamos em condições de falar sobre as questões de relação entre o software e os dados. Nós podemos dividir, assim, a utilização do software, no caso, do software básico, ou, essencialmente, dos sistemas operativos, a organização dos dados binários nos ficheiros de dados, para que essa informação possa ser, então, lida ou gravada nos suportes de armazenamento. E essa é, essencialmente, uma das funções... Ok, temos aqui alguém a cantar. Nos suportes de armazenamento. Depois, relativamente ao software aplicacional, vai permitir a produção e a interpretação dos dados dos ficheiros que foram, então, ou que vão ser gravados ou lidos pelo software básico. No entanto, o próprio software pode ser, também, considerado um conjunto de dados. E isto deve ter em conta o facto de ele envolver comandos e instruções que estão armazenadas num formato digital. O facto, também, desta distinção entre os programas e os dados ser meramente convencional, e depender muito do tipo de aplicação, E, em termos de representação, tantos programas como os dados não passam de combinações de bits, e que, portanto, vão, então, assumir um determinado significado conforme o contexto em que eles são armazenados e utilizados. Relativamente a uma das questões que têm sido colocadas, Prende-se com o facto de podermos, ou, se devemos, preservar o software e o hardware juntamente com a informação. Não há, propriamente, uma resposta única e certa a esta questão. Nós vamos ter que verificar qual é o objetivo que nós pretendemos ao preservar a informação. Nós podemos querer manter a informação e funcionalidade do objeto digital, ou seja, preservar a tecnologia. Obviamente, não me vou aprofundar muito sobre isso, porque o Miguel vai falar mais tarde sobre as estratégias de preservação. Mas, nós temos, em termos de preservação da tecnologia, portanto, do ambiente de hardware e de software, definir um conjunto de métodos para manter os dados, sejam em formatos lógicos ou específicos, e utilizar a tecnologia que foi usada originalmente para a leitura ou acesso desses formatos e para reproduzir esses objetos digitais. Obviamente, que, em algumas situações, esta abordagem, ou esta forma, ou esta estratégia de preservação, pode ser considerada a única possível. Mas, isso também depende do caso de serem plataformas de hardware e de software muito específicas. Um exemplo disso, prende-se, por exemplo, com os jogos de computador. Ressalvando o aspecto lúdico da questão, nós podemos dizer que os jogos de computador, dentro do software de entretenimento, ou, pelo menos, dentro da informação de entretenimento digital, é aquela que, hoje em dia, é mais geradora de lucros, mas, também, constitui património digital. No âmbito, então, dos jogos de computador, o que nós temos de verificar é, dado o caráter complexo de funcionalidades, de interatividade, que eles evidenciam, verificar como é que nós poderemos garantir a manutenção dessas características. E teremos que verificar se o método para a preservação será considerar o jogo como uma instância de uma determinada tecnologia, ou seja, inseparável do hardware e software para o qual foi originalmente criado, ou, então, se é necessário, se se consegue retirar, ou definir um conjunto de características essenciais que possam ser retiradas e utilizadas ou recriadas num outro sistema mais avançado. De maneira a não termos que estar a guardar e a desenvolver o conjunto de tarefas para garantir que o mesmo hardware, o mesmo software, ou que outra estratégia de manutenção e preservação de tecnologia seja necessária para garantir que possamos utilizar este software. Outro exemplo prende-se também com as bases de dados. As bases de dados requerem, para funcionar, para serem utilizadas, o software do sistema de gestão de bases de dados. E, neste caso, vamos precisar de garantir três níveis de abstração relativamente aos sistemas de bases de dados. Primeiro, o nível físico, para descrever como é que os dados são armazenados. Temos também um aspecto lógico para definir, por exemplo, as consultas às, aos dados que estão nessa base de dados, que sejam consideradas válidas e depois, do ponto de vista externo, fornecer as diferentes visões ou as diferentes formas de consulta da informação que os utilizadores considerem necessárias. O que acontece nesta situação é que mesmo que façamos uma transferência, uma migração de uma base de dados, a utilização desses dados e a manutenção das funcionalidades, sejam formulários, sejam pesquisas ou os relatórios, requerem sempre que o novo sistema de gestão de bases de dados, para onde o conteúdo foi transferido, seja preparado, ou seja, programado, para fornecer as funcionalidades dadas pelo sistema de gestão original. Por outro lado, nós sabemos que os objetos de informação podem ser preservados utilizando tecnologia original por um período entre 5 a 10 anos, mas, eventualmente, e isto é de conhecimento geral, o hardware e software, e também os formatos, acabam por se tornar obsoletos. E qualquer tentativa de preservar o hardware e o software vai tornar-se cada vez mais difícil e dispendioso. Obviamente que depois também vamos acumulando um conjunto de artefactos, de objetos digitais, que, sendo variados, necessitam também de ser preservados. A longo prazo, a manutenção da tecnologia acaba por não ser praticável e pode ser, inclusivamente, deixar de ser viável. Quanto aos critérios para escolha de software e hardware que ajudem a preservar a informação digital, nós temos, em Portugal, em primeiro lugar, uma resolução do Conselho de Ministros que estipula, ou pelo menos defende, a utilização de software livre. E, depois, temos também os critérios definidos nas recomendações para a produção de planos de preservação digital. E, entre esses critérios, obviamente que a lista não se esgota aqui, mas só para dar aqui algumas achegas, nós temos que verificar que o software e o hardware que vamos utilizar têm uma grande adoção, ou seja, se há uma comunidade considerável que utiliza aquele software e hardware. Verificar também se o software é retrocompatível com as versões ou com os formatos criados pelas versões anteriores. Isso vai permitir a sua leitura. se tem suporte de meta-informação, ou seja, se permite retirar e aceder a essa meta-informação, se dispõe de várias funcionalidades, mas que não seja muito complexo em termos do seu funcionamento, deve permitir a utilização de vários formatos e inclui funcionalidade de verificação de erros quando a sua utilização. Deve também estar bem documentado para garantir que as suas funcionalidades podem ser recuperadas numa outra versão ou numa aquisição de outro software com as mesmas funcionalidades e depois se dispõe também um ciclo de atualizações razoável que garanta que ele possa continuar a ser utilizado ao longo do tempo. Em jeito de conclusão, nós temos que considerar que em ambiente informático os dados não contêm todos os mecanismos necessários para que eles possam ser manipulados e, portanto, nós precisamos sempre de um hardware e de software para interpretar esses dados e para se transformar em algo que seja compreensível aos seres humanos. Portanto, como o Francisco já disse, nós estamos a falar de dados binários, de conjuntos de zeros e uns que se tornam um bocado complexos para os seres humanos conseguirem ler no trabalho dia a dia. Ao contrário do que o senso comum nos tem dado a perceber a informática, apesar de parecer que só nos traz facilidades, na verdade, as pessoas, os utilizadores destas tecnologias têm que fazer um grande esforço para dominar o hardware, o software e quando eu falo em computadores não me estou só a referir aos desktops ou aos portáteis que nós temos e utilizamos, mas também toda a panóplia tecnológica que tem surgido nos últimos anos, desde PDAs a tablets a smartphones e obviamente que toda esta tecnologia, todo este software é cada vez mais complexo e obviamente a indústria que produz esta tecnologia está sempre a lançar novos modelos com novas funcionalidades e rapidamente o material que nós adquirimos acaba por se tornar obsoleto. Para além disso, os softwares de armazenamento acabam por funcionar por um período limitado de tempo depois começam a deixar de funcionar por questões de obsolescência ou porque os dados acabam por deixarem de ser passíveis de aceder e obviamente isto obriga à transferência dessa informação para novos suportes. também já vimos que o software e o hardware se tornam rapidamente obsoletos e embora as versões sucessivas dos programas possam ser compatíveis os fabricantes de software não têm qualquer obrigação de manter qualquer compatibilidade relativamente aos formatos dos ficheiros ou dos objetos digitais criados pelas versões anteriores depois a utilização do próprio software proprietário é problemático porque ao ser protegido e o código de fonte não está disponível e normalmente derivado dessas elementos também não se encontra documentado de forma inadequada o que vai tornar a conversão dos dados muito mais complexa não sei se querem acrescentar alguma coisa ou seja mais ou seja que